Oi galera, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o cercado para pequenos roedores. Esse cercadinho é um dos assuntos mais comentados aqui do canal, bastante gente me pergunta onde eu comprei e é por isso que hoje eu vou falar tudo sobre esse produto. O cercadinho é uma ótima forma de você brincar com o seu hamster ou qualquer outro pequeno roedor. É só você colocar os brinquedos dele aí dentro e depois também colocar o seu bichinho e aí você pode ficar observando ele brincar e além disso interagir com o seu pet. O cercadinho não pode ser utilizado como gaiola porque alguns hamsters conseguem pular as grades, escalando elas, eles conseguem sair do cercadinho com facilidade e é por isso que ele não pode ser utilizado como alojamento. E é também por essa razão que você tem que estar sempre supervisionando o seu bichinho quando ele estiver brincando no cercado, porque ele pode fugir e você pode acabar perdendo o seu hamster ou o seu roedor. Tem que estar sempre de olho quando ele estiver brincando. Onde eu posso comprar o cercadinho? Eu comprei no cercadinho em um site na internet, mas como eu já tenho faz um tempo esse produto, eu fui ver se essa loja ainda estava vendendo. E eles não estão vendendo mais o cercado, então como não tem ninguém me patrocinando para eu falar e também não adianta eu falar o nome da loja porque vocês não vão conseguir encontrar o cercadinho, o que eu posso dizer é que você consegue achar em sites, também em pet shops online ou nesses sites de compra, venda e troca de produtos. Só que é muito importante que você pesquise bastante para você conseguir achar um fornecedor confiável, para você ter certeza de que o produto vai chegar nas suas mãos e também porque o preço varia bastante de site para site. O tempo que você pode deixar seu bichinho dentro do cercadinho é entre 20 a 30 minutos, porque como ele vai estar brincando, correndo, depois de um tempo ele pode começar a sentir sede, fome ou até cansaço e com 30 minutos você consegue oferecer um bom tempo para ele ficar entretido, ele já vai ter brincado bastante e você também consegue impedir que ele sinta fome, sede ou fique cansado. O que pode acontecer com alguns roedores é que depois de um tempo brincando no cercadinho, ele queira começar a sair de lá e isso é completamente normal. Algumas pessoas que têm o cercado me mandaram mensagens perguntando por que o hamster queria pular do cercadinho, sair do cercadinho depois de uns minutos brincando e é porque os roedores em geral são animais muito agitados, eles gostam de explorar coisas novas. Então depois que ele está lá, já brincou com tudo no cercadinho, ele quer sair do cercado para poder brincar com coisas novas. E o que eu faço, porque isso também acontece com os meus hamsters, tanto com a mergan quanto com o rino, eles tentam sair do cercadinho depois de um tempo, o que eu faço é tirar eles do cercado e ficar brincando, interagindo por pelo menos uns 10 minutos. Então eu fico brincando de esteirinha, ou seja, passando eles de uma mão para outra e depois dos 10 minutos eu devolvo de novo para o cercadinho, porque aí você vai ter dado um tempo de distração para ele. O que você também pode fazer é trocar os brinquedos que estão dentro do cercadinho. Então você montou um esquema com os brinquedos, seu hamster já brincou com tudo, ele está querendo sair do cercadinho, você pegou ele na sua mão, interagiu os 10 minutos, na hora de devolver de novo para o cercadinho, você troca os brinquedos que estão lá dentro, monta um outro esquema de brinquedos, porque ele vai ter coisas diferentes para poder brincar e vai ficar mais um tempo entretido. Com essas técnicas você consegue manter seu bichinho mais tempo no cercadinho, sem estressá-lo. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil e que vocês tenham gostado, principalmente porque bastante eixo perguntou, eu espero que eu tenha solucionado todas as dúvidas e até a próxima. Tchau, tchau!